Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco para a gente sua avaliação a respeito de uma cena que a gente tem acompanhado no nosso cenário político aqui da capital, principalmente, que é o caso da vereadora Edna Sampaio. Ela está aí sofrendo o risco de ter sido caçada pela suspeita de esquema de rachadinha na Câmara de Cuiabá e ela sustenta, o discurso dela é que ela está sendo perseguida, é uma perseguição política, por ser mulher e negra, que querem tirar a única mulher negra da Câmara Municipal. Não, pelo fato de ser mulher e negra, não. Vejo que existe um fato muito grave que começou toda essa situação, que inclusive atinge uma mulher negra também, que foi demitida grávida, que é uma situação que a sociedade não aceitou como um todo e fez com que muita gente não quisesse sequer se envolver nessa situação porque tudo começa com essa demissão também. Então, são vários fatos que foram errados, ao meu ver, e que estão sendo analisados. Então, independente se fosse uma mulher branca, se fosse um homem que tivesse feito isso, eu acredito que a situação do processo estaria ocorrendo da mesma forma. Obrigado. Obrigado.